Tirou onda com nóis, achou que nóis tava moscando Mas aí o mundo gira, hoje nóis que tá voando Eu vou mandar-lhe o papo e geral vai enlouquecer Eu vou mandar-lhe o papo e geral vai enlouquecer Parerê, o Grêmio vai jogar a série B Parerê, o Grêmio vai jogar a série B Parerê